Em educação, começou hoje o ano letivo nas escolas municipais de Porto Alegre. A capital vai precisar de alterações do planejamento para atender as crianças em sua rede de ensino. O Kelvin já é aluno da escola Cantinho Amigo, que fica na Praça Garibaldi, na Azenha. Mas neste ano, está mudando de turno. Por isso, vai ter professora e também coleguinhas novos. Aí, a mamãe e o papai também foram na acolhida do primeiro dia de aula. A escola é muito boa, referente à professora. Ela sabe integrar eles, conversar com eles, para trazer para perto, para ter uma coisa mais de estar longe de casa, mas estar na escola como se fosse uma casa. A volta das escolas de educação infantil em Porto Alegre, agora no início de fevereiro, ainda pega muitas famílias em férias. Por isso, muitos dos pequenos só devem chegar nas próximas semanas. Mas, ao todo, são quase 4 mil crianças até os 5 anos e 11 meses nas 43 escolas de educação infantil municipais. E outras 15 mil e 500 na rede de 227 escolinhas conveniadas. Para eles, é uma fase de grandes descobertas e muita brincadeira. Eles se apaixonam muito pela praça também e gostam muito de estar nesse espaço, não querem ir embora. A adaptação deles é bem tranquila, porque eles chegam e já se encantam. Em Porto Alegre, no ensino fundamental, até sobram vagas, mas na educação infantil, há o déficit. Mais de 6 mil crianças aguardam na fila de espera. O novo secretário da educação explica que a capital integra um programa nacional e deveria receber 18 creches. Mas a empresa contratada faliu, quando duas já estavam em construção aqui. Agora, todo o projeto deve ser revisado. Nós temos duas que vão ser inauguradas em março, inclusive. Esse plano, nós temos que redimensioná-lo. Então, eu estou procurando me informar e criar informações estratégicas na ESMED sobre a localização de futuras construções. Então, esse projeto vai andar ao longo desse ano nessa direção. E também, mais paralelo a isso, é a concessão ou o chamamento de novas conveniadas.